Salve, salve pessoal do Mais Esportes, tudo bem com vocês? Vitor Ventura aqui e hoje a gente está trazendo mais uma pauta especial que a gente gravou durante as coletivas de imprensa nesse último fim de semana de CBLOL 2021. Esse último fim de semana foi válido pela semana 8, ou seja, a penúltima semana dessa fase regular do primeiro split do CBLOL 2021, mais um fim de semana aí que a gente vai ter, e aí já estamos na fase de playoffs, mas a gente aproveitou essa semana 8 para perguntar para os jogadores e treinadores do CBLOL sobre uma coisa que de vez em quando aparece, é sobre um pique que de vez em quando aparece, não está aparecendo muito nesse patch 11.4, mas que já rendeu muito meme aí pelo Brasil, que é o Jace. O Jace, para você que acompanha já o cenário há um tempo, você já está ligado que tem um meme do Jace BR ser ruim, não funciona, etc. E sempre ficar tipo 1 barra 4, 0 barra 4, enfim, nos jogos. Enquanto que os Jaces coreanos dos jogadores, top laners coreanos, aí sim é um Jace que funciona, que é bastante efetivo e que consegue ganhar o jogo praticamente solo. E esse meme, pessoal, ele ficou grande principalmente quando vieram os imports coreanos. Então a gente tem aí, por exemplo, hoje, para citar de exemplo o Parang e o Wiser, o Parang no Flamengo, o Wiser na Kabum, eles quando pegam o Jace, o pessoal já fala, ah, esse aí é o Jace coreano, isso aí vai dar certo. Então, nós do Mais Esportes, eu estava lá nas coletivas, decidi perguntar para os jogadores e treinadores do CBLOL por que eles achavam que existia esse meme, né? Por que existe esse estigma de que o Jace brasileiro é ruim? Por que o Jace brasileiro não funciona? Em contrapartida, o Jace coreano funciona. Então, pessoal, antes de mais nada, já deixa o like nesse vídeo que é muito importante, se inscreve no canal do Mais Esportes e deixa aí no comentário a sua opinião sobre o tema. Ah, e uma última coisinha antes da gente começar, a gente recebeu alguns feedbacks no último vídeo que a gente fez, parecido com esse, falando sobre o meta da jungle, nesse patch novo, alguns comentários falando que, ah, falando sobre jungle, mas não tinha nenhum jungle, nenhum jungler mesmo, nenhum caçador da função mesmo para comentar sobre isso. Mas então, pessoal, não somos nós jornalistas que escolhemos qual jogador ou qual treinador vai para a coletiva de imprensa. Isso, na verdade, são os times que escolhem. Acaba o jogo, eles decidem entre eles quem vai para a coletiva e é isso aí. Então, a gente não tem poder sobre isso. Nós jornalistas não temos como escolher isso. Porém, nesse fim de semana, a gente teve a sorte de ter não só treinadores, como também jogadores da rota do topo para comentar sobre o tema, então vai ser bem mais interessante. Então, pessoal, vamos começar sem mais delongas aí, já estou me enrolando bastante. Sem mais delongas, vamos começar. Então, eu queria primeiro trazer a opinião de três jogadores para vocês, que é o Tinoz, midlaner da Pain, o Evroth, midlaner da Kabum e o Gigo, toplaner da Redkenes. Porque os três, eles tocaram no mesmo ponto, que é a falta de mecânica por parte dos jogadores brasileiros quando vão jogar de Jace. Confere aí o que eles falaram que é bem interessante. Ah, está faltando mecânica aí nos Jace BR, mano. Vou falar para você. Mas... Tipo, os Jace que vêm aqui para o Brasil, acho que eles conseguem jogar muito bem a lane phase, o Parang, por exemplo, e conseguem... eles sabem executar o Jace. Acho que é isso que falta muito aqui no BR. E para mim, Jace é aquele champion que você tem que jogar bastante para pegar a manha dele. Porque... e se você pegar a manha dele, ele consegue jogar qualquer matchup, ter um bom midgame também, rotacionar, usar bastante o poke. Eu acho que são poucos no geral que conseguem fazer isso. Tanto aqui no Brasil, quanto lá fora. Tipo, rola bastante Jace lá fora, ok, os caras são muito bons mecanicamente, só que muitas vezes os Jace lá ficam 0-3, 0-4. Então... acho que é mais isso mesmo. Noção com o Shane, põe um pouco de mecânica. Cara, em relação ao meme, para ser sincero, eu não conhecia muito bem. Mas se eu tivesse que opinar sobre, eu creio que os coreanos, eles são um pouco melhores mecanicamente. Obviamente, isso traz uma certa diferença. E eu acho que, geralmente, a comunicação deles, tipo, o que eles precisam para jogar, eu acho que é mais claro. Eu posso exemplificar de outros times que eu passei com relação ao Wiser agora. O Wiser, quando ele precisa de algum recurso, seja ele de visão, seja ele de cover, ele é bem claro no que ele precisa. Então, eu acho que isso dá uma certa liberdade maior para ele poder jogar o que é bem importante para o Jace. Então, eu acho que esses são os pontos que diferenciam um pouco. Cara, para mim, o principal ponto dos Jace coreanos serem bons e os nossos não, é porque Jace é um boneco que depende muito de micro e de mecânica. É um boneco que ele pressiona muito seu oponente baseado nisso, baseado em você acertar os EQs de longe, baseado em você acertar alguns combos que, às vezes, o cara não espera e ele se sente muito pressionado embaixo da torre, acaba ficando CS atrás. Você consegue push rapidamente, já vai para a rota do meio, já dá um EQ no mid laner inimigo, fica botando esse tipo de pressão chata. Então, é um boneco que depende muito de mecânica, que é algo que, apesar de agora está sendo mudado, porque está entrando muitos jogadores novos e bons, tipo a FNB, eu, o Boal. Acredito que os jogadores que estão aí há um tempo, Robô, Thay, nunca procuraram masterizar esse boneco ao limite, que nem os coreanos fazem, sabe? Então, acho que é por isso que tem esse meme aí. Então, é isso, né? Você vê também que o Gigo mencionou que você precisa acertar os combos, né? Você precisa acertar não só os combos que o adversário não espera, mas como também você precisa transitar a sua pressão, a sua vantagem que você pega no top para outras lanes, que isso é muito importante. Então, agora, pessoal, vamos passar para a próxima, que a gente tem aqui a fala do BRTT, atirador da PEN, e do maestro treinador da NTZ. E por que eu coloquei eles dois juntos? Porque os dois falam no mesmo ponto, que, na opinião deles, o grande problema dos Jaycees brasileiros é a falta de disciplina. Na opinião deles, o Jaycee não pode errar, né? Porque, senão, tudo vai para o espaço, né? Confere aí o que falou o BRTT o maestro, que é bem interessante também, esse problema de falta de disciplina. Cara, por mais que seja um memezinho assim, eu acho que os jogadores coreanos em si, eles têm mais disciplina, eu diria, na lane phase. Eu acho que mais o Parang do que o Wiser, até. Então, o Jaycee é um campeão que ele consegue pressionar muito, só que ele não pode cometer erros, tipo tomar uma gank ou coisa do tipo no começo do jogo, que isso atrapalha muito o jogo dele. Então, esses jogadores sendo muito mais disciplinados em questão de tomar gank, pressionar na hora certa, ter um jogo mais completo, assim, eu diria que por isso que o Jaycee deles é muito perigoso, porque eles vão conseguir pressionar muito, você não vai conseguir punir, eles vão escalar muito, e por isso que a galera tem muito medo, dá para ver que a gente baniu até hoje, então, é, acho que é basicamente isso. É, acho que esse meme do Jaycee, ele tem a ver com um pouco sobre o estilo de jogo, na verdade. O Jaycee, ele é um campeão em que ele tem algumas formas, né, de ficar forte, de ser impactante no jogo, mas acho que a principal forma dele ficar forte é você colocar vantagens incrementais, né, vamos dizer assim. Então, ele é um campeão que exige muita paciência de quem joga com ele. Você tem a possibilidade de bater no adversário, você tem a possibilidade de fazer o dive, ganhar rápido, fazer o snowball, mas em dia de jogo de stage, principalmente, eu acho que o grande erro, às vezes, dos brasileiros é perder um pouco da paciência, né, e não focar nessas vantagens incrementais, né, eu acho que o que o Weiser e o Parag são tão bons é justamente nisso, né, deixar o cara naquela posição desesperadora em que ele está sempre atrás do Jaycee, sempre tomando porrada do Jaycee, tomando tiro na costela e sem poder fazer muita coisa, né. Então, acho que essa questão de gerar vantagem incremental sem se colocar em posição de risco, é isso, que eles são melhores do que nós por hora, né, mas assim, né, meme é um negócio que pega, né, acaba pegando, mas a gente está aí trabalhando todo dia, eles estão aí também, os jogadores estão aí trabalhando todo dia para vencer os memes aí, como tantos outros já foram vencidos, né, durante a carreira dos jogadores. Então é isso, pessoal, essa foi a fala do BRTT e do Maestro, então você vê que eles tocam bastante nesse ponto de disciplina, de que não pode levar ganho, que não pode morrer cedo, você tem que manter sempre essa pressão, tem que fazer o cara perder farm embaixo da torre, porque aí você consegue escalar bem. Então agora a gente vai pegar aqui a fala do Tyring, que é top laner da Fúria, e do Ranger, que é jungle do Flamengo. E esses dois falam também de um mesmo ponto, que no caso, eles acreditam que o Jaycee é um campeão que ele precisa de muito de esforço coletivo, não é só o top laner brasileiro do problema, na opinião deles, tipo, o time todo tem que estar em volta desse pick, é um pick que precisa de muita coordenação. Confere aí o que falaram o Tyring e o Ranger. Assim, da minha perspectiva, eu acredito que o Jaycee é um dos campeões, assim como, né, o pessoal zoa bastante também a Nidalee brasileira, né, campeões desse tipo, que são campeões que demandam muito um esforço coletivo. O Jaycee, ele precisa de muito recurso pra jogar bem, você precisa controlar a Wave de uma forma muito específica, diferente de qualquer outro matchup, e você precisa dar atenção no seu mid, às vezes do seu suporte, e muito do seu jungle, pra o Jaycee ser bem usufruído. Assim como se tem a Nidalee também, precisa do time todo jogando pra ela, a Kindred precisa do time todo jogando pra ela, e eu sinto que os jogadores, não necessariamente os jogadores que estão executando o campeão, mas o time em si, na maioria das vezes, não consegue dar o que o campeão precisa. Seja por o cara que tá usando, não chamar o recurso, né, às vezes se o cara é muito quieto, tá jogando de Jaycee, ele não fala como que a Wave tá se formando, ou o que que ele quer que o time dele faça, a execução vai ser muito mais difícil. Então, normalmente é por isso. Então, eu acho que tem um pouco de vários fatores. Eu acho que o principal fator é porque Jaycee tem que saber jogar muito no limite, tipo, não pode ter medo de muita coisa e tudo mais, por isso que os coreanos, tipo, eles, a maioria deles é muito bom mecanicamente, então eles conseguem, acho que, fazer ele funcionar melhor. E também tem o fator time, porque, tipo, o seu time precisa ser bom também pra você jogar de Jaycee, porque ele exige muita visão do outro jungler e tudo mais, é um campeão que no mid-game quer ficar juntando e dando poke, então precisa também coordenar com o time. Então, acho que tem um pouco desses dois fatores, tanto que a maioria dos jogadores brasileiros não joga tanto no limite e também tem o fato do jogo ser pro Jaycee. Então é isso, pessoal. Agora sim, pra gente finalizar, queria deixar a opinião de mais duas pessoas aqui. Eu vou trazer a fala do Abaxel, que é treinador do Flamengo, e do Rafa P, que é treinador da Laude. Apesar do Abaxel ser norte-americano, pessoal, e a língua nativa dele ser inglês, ele respondeu a pergunta em português, então foi bastante legal aí, foi bem legal o Abaxel se esforçar a responder a pergunta em português, aliás, a coletiva toda ele fez em português, então muito bacana aí do Abaxel. E eles falaram bastante sobre a mentalidade das equipes brasileiras, né? Eles acham que os times brasileiros, apesar desse estigma, desse meme, eles não têm que ter medo de pegar Jaycee, de arriscar mesmo. Enfim, pra ver mais detalhes, confere aí o que eles falaram, que é bem interessante também, isso aí, ponto de vista de treinadora também, né? Ah, não, todos esses campeões, sobre o time, você precisa entender, tipo, como jogar esse lane phase, você precisa aprender como jogar lane phase com Jaycee, obviamente, você não pode fazer erros, mas também o time precisa entender, ah, como criar proporção, como deixar mais espaço pra Jaycee jogar, isso é, essa coisa não é, é básico, mas não é tão básico, então muitos times, ah, muitos times, ah, é muito mais fácil pra times que jogar, ah, esse time, esse boneco é bom na team fight, ou esse boneco eu posso morrer, ah, dois vezes, mas eu escalo muito bem, então eu posso, ah, eu tenho mais espaço pra erros, ah, essa frase em inglês, ah, margem para erros, ah, simplesmente esses piques não tem muito espaço pra fazer erros, então geralmente esses, ah, times não tem muito sucês porque você não pode fazer esses, ah, erros, mas, ah, se você, se você estudi muito, não, não precisa, não, você precisa não ter, ah, medo assim, ah, meu time é brasileiro, Impossível jogar Jace. Não, essa é uma mentalidade muito errada. Você transicionar toda a sua pressão de... Se você tiver pressão de bot, você vai ter que transicionar essa pressão pro mid. Controlar do mid e você dar espaço pro Jace jogar no top. Essa é uma regra. Eu não posso jogar de Jace de outra forma. E eu sinto que talvez os times não tenham muito essa capacidade de transicionar o pick. Mas eu também acho que um time pode errar. Times podem errar, mas eu acho importante você pelo menos tentar treinar, tentar melhorar isso. Do que simplesmente você postergar o pick e nunca usar, porque isso pra mim não existe, entendeu? Se você tá mal de Jace, enfim, o importante é você treinar e tentar melhorar. Tem outros picks que funcionam da mesma forma do Jace. Talvez Jace seja o pick que catalise mais e que deixe isso mais claro, entendeu? Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Agradeço demais a audiência de vocês. Deixa aí nos comentários com quem que você concorda mais. Se é com o Tino, o Zewroth e o Gigo que falaram de mecânica. O BRTT e o Maestro que falaram de questão de disciplina. Ou com o Tywin e o Ranger que falaram da questão do esforço coletivo pra fazer o Jace funcionar. Ou até o Abaxi e o Rafa P que eles acreditam mais na... Que é talvez uma questão de mentalidade das equipes brasileiras. Então deixem aí no comentário qual que é a sua opinião em relação a isso. Aproveita também e deixa o like, como eu falei no começo do vídeo. Tô lembrando agora vocês. Já deixa o like nesse vídeo aí. E se inscreve no canal do Mais Esportes, pessoal, que é muito importante vocês se inscreverem e comentarem e engajarem com esse vídeo aqui. Que, de novo, é um videozinho trabalhoso. A gente vai perguntar sempre pros jogadores. Depois tem que organizar tudo pra compilar nesse vídeo aqui. Mas é isso, pessoal. Agradeço demais a audiência de vocês. Eu sou o Vitor Ventura. E a gente se vê na próxima, beleza? Valeu, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho